E aí pessoal, estou aqui com os pacotes do LEGO Dimensions Dois são game levels Um é do Jota para o Futuro E o outro é do Simpsons E aqui os outros dois fanpacks Um do Bad Cop E o outro aqui do Doc Brown Eu estou fazendo o preço deles um pouco mais em conta Porque as caixas foram um pouco danificadas no transporte Vocês podem ver aqui Mas está fechado, nunca foi aberto, nunca foi usado Mas tem esse amassadinho aqui do Simpsons E esse amassado aqui do Bad Cop Esse aqui no De Volta para o Futuro E esse aqui no Doc Brown Tá pessoal, então São esses aí os quatro pacotes do LEGO Dimensions que estão à venda Vou colocá-los separadamente E também junto Tá Eu vendo tudo separado Por 400 reais Tá, caso você queira comprar os quatro Eu vendo os quatro por 400 reais Se você quiser comprar separado Você pode verificar aí Nos meus anúncios no Mercado Livre Qual o preço De cada um Tá pessoal Até Tchau 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 Tchau